E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi embora E aí Peguei duas caixas E aí E aí E aí E aí Cara, vambora, mano Ou será? Não, na verdade Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Eu preciso de ler um livro. Senão meu cara vai ficar depressivo. É, mano. Tipo assim, o helicóptero passou gritando, chamando todos os zumbis do planeta pra cima de mim e foi embora. É isso. Eu vou aproveitar que eu vou trocar de playlist E vou ver o gol do Souza Ah! Essa tela do PZ, mano Eu vou te contar o negócio, velho Toda vez, mano Tem que ficar ativando essa bosta Isso é foda O que é amor? Cara Tem comida pra caralho Não tem um paletó Talvez tem um paletó Mas não tem uma jaqueta tão boa quanto a mim Então eu não vou vestir, não Mas... Tá cheio de comida ali, não perecível Só que eu não vou pegar, não, mano Eu tô com muito rango, tá ligado? Tô com muito rango, né, mano? Ó, galera Vocês devem estar se perguntando pra onde que eu tô indo E eu te falo que eu também não sei Ó, eu vou tentar ir no posto Certo? Se não me engano, tem um posto subindo aqui, ó Bem aqui Esse aqui é um posto, ó Eu acho que eu vou pegar Vou subir Vou nesse posto E depois a gente continua a aventura, né? Talvez a gente fique lá no posto Vamos ver Se o meu cara não ficar Com sono Bora Se o meu cara não ficar E aí E aí Ai 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 Não, não, mãe. Tá cheio de zumbi aqui, véi. Dá licença, senhora. Não, aqui não é posto, não. Calma aí. Aonde que é o posto? Fudeu. Não tem gasolina pra voltar, não, mano. Ah, tá aqui, ó. Aqui tem, né? Tem. Tá, eu tava aqui, né? Calma aí. Não está certo? Não, tava aqui, ó. Eu subi. Ué, não. Aqui não tem posto. Não, não é esse mapa, não. Pois é, ué. É esse aqui mesmo, é. Não é? É esse mesmo, ó. Tá aqui, ó. Não, aqui tem posto, galera. Eu usei esse aqui, inclusive, pra ver. Aqui, ó. Eu subi. Ah, é aqui, mano. Puta que pariu, véi. Eu fui direto. Eu tô aqui, ó. Eu tô perto de Nagore. Era na outra rodovia subindo. Uma fazenda lá na PQP, mano. Agora eu tô aqui, ó. Mas deve ter posto nessa cidade. Vira direita. Acho que chega. Não chega, não. Não chega, não. Não chega, não. Nem tem posto. Não, tem posto. Provavelmente tem posto nessa cidade, mano. É porque não aparece no mapa, tá ligado? Esses... Deixa bem explícito aqui, ó. Quer ver? Ó. Posto fora das cidades. Esses postos que estão marcados no mapa é só por rodovia. Na cidade tem que subir pra caralho. É, né, mano? Mas se não tiver alternativa, eu vou ter que ir pra lá, né? Aproveitar, mano. Vou dar uma mijada. Ah! Fudeu. Vou dar uma olhada nessa casa aqui. Talvez ela seja minha base temporária. Vixe! Porra. Calma, calma. Eu não vou pegar no carro. Nem vou mexer nada em relação à gasolina agora. Calma aí. Vou só dar uma zoiada aqui, velho. Bomba de ar. Nossa, mano. Isso aqui é bom, hein? Caralho, um capacete. Mano, eu vou colocar esse óculos de proteção também. Tem cigarro? Aí sim. Deixa eu ver aqui. Tá lá atrás, né? Não. Na cozinha que tá o cigarro? Não, não. Ah, nossa. Um cingarinho, um cingarinho. Um cingarinho. Cinga, cinga. Zumbi chegando Muito bom Cara, valeu a pena parar nessa casa só pelo cigarro Só pra vocês Tá, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui O que o M mandou aqui no DM Em cima é um posto Embaixo é uma base militar É, eu tava suspeitando que isso aqui fosse um posto mesmo Na hora que eu bati o olho no mapa Que bom saber que é, né Aí, Madeu Como é que é? Brigadão pro Prime Tamo junto É, então isso aqui é um posto, né Deixa eu ver como é que eu vou fazer Pra chegar nesse posto, né, mano Será que vale a pena eu ir a pé Ou vale a pena eu tentar levar o carro até lá, mano Eita lasqueira, viu É, tem um zumbi, mas tá lá na frente Mano, tem alguma coisa aqui, véi É uma coisa aparentemente muito boa Ah não, isso aqui é negocinho de... Cachorra é tipo um canil, tá ligado Magulho de resgada de animais Galinha? Ah, talvez seja galinha Mas tinha ração de cachorra, viu Cara, eu não tenho mais livro, não Véi, não tem mais livro, mano Ai, cara, nossa, que susto Filhada Vai daqui, desgraça Pô, veio caladinho Nem deu pra ouvir, mano É, não tem mesmo, não Bad vibes Cara, eu vou comer esse arroz aqui, então Porque ele tira tristeza, né Precisa é disso Galera resgata hidratação Mas o Kratos não bebe água Foi mal, mano Às vezes é difícil, velho Ver Às vezes eu tô concentrado, tá ligado Vou comer essa geléia de frutos Que tira tristeza também Mano, meu cara já tá emagrecendo, velho Olha, eu acho que a melhor maneira Tá Vai ser Eu dormir aqui, talvez Ou dá pra ir lá hoje ainda Acho que dá, né, mano Acho que dá pra ir lá hoje Mas o negócio vai ser deixar o reboque Tá ligado? Não tem jeito, mano Vou ter que já soltar o reboque Comer mais um rango aqui Solta os cachos Ih, meu cara Começou a ficar com sono Sei não, hein Agora bateu a dúvida Comer um pote de sorvete aqui Você não tem galão É por isso que eu tenho que chegar com o carro Ou achar um galão lá Deixar as comidas perecivas na geladeira Pois é, mano Acho que eu vou fazer isso, hein Vamos pegar aqui e aqui Ai, caralho Mano, esse lugar tá muito periculoso, velho O lugarzinho, caralho Os bichos saem do mato Caladão Ó, tem... Mano, tem muito zumbi aqui Não vai dar nem pra ficar preocupando Tem que fazer rápido aqui, né É isso Ratinho tá salvando Ó, vou falar pra você que Até que salva mesmo, mano Dá um sustão, tá ligado? Nesses áudios Mas... Ele chama atenção, né A função que é chamar atenção Ah, amigo Isso aí ele faz com louvor Tá Todas as comidas precisam estar aqui Galera, eu vou dormir aqui mesmo Eu vou dormir hoje aqui Amanhã a gente vai Melhor Obrigado Bem melhor Deixar as comidas aqui Aí depois a gente volta Pega o bagulho Tá tudo suado E aí, Superman Bom dia, gostoso Como é que você é? Tá? Tô bem, meu querido E você? Boa noite O áudio normal do jogo Me assusta mais Não, esse aqui me assusta mais Porque ele é muito alto Tá ligado? O original do jogo Ele não é alto Ele faz um Só que esse aqui, mano É um berro No seu ouvido Você tá ligado? Botou um áudiozinho mais Enfrim Caralho Eu botei pá Enxada Um monte de coisa Um monte de coisa Congelador Nada a ver, mano Tá as sopinhas ali Mano, o que eu tenho De sopa ali Dá pra mim viver Uma semana no jogo Sem zoas, mano Racionando Dá pra viver Não é ideal não Mas dá Cara, essa bomba de ar Você acredita que eu já vou usar ela? Vou calibrar os pneus do carro Eu não vou trocar o pneu agora não Mas eu já vou calibrar Porque Ó, em tese Não sei se o jogo é realista Nesse ponto, né? Nunca parei pra testar isso Mas um pneu calibrado Faz o carro ser mais econômico Tá? Ele diminui o atrito, né? Ele deixa o pneu mais cheio Vem o VHS pra dormir Depois você vai Eu acho que eu vou ler um livro Acho que eu vou ler livros culinários Se eu tiver Vou dar uma olhada Acho que eu vou ler um livro E vim de culinária Eu já tô Precisando dele já ter um tempo, velho Ah, meu cara Decidiu fumar um cigarro Cara, os pneus Eu vou trocar depois Quando eu tiver tempo, velho Por enquanto Tá andando, tá bom Mas tem dois pneus aqui Que eu vou ter que trocar E o pior é que eu já tenho Esses dois pneus guardados Consertar o motor Consertar o motor não vai rolar, mano Consertar o motor Eu preciso de mecânica 3 Chave inglesa Pede reposição Pede reposição eu tenho Mas eu não tenho mecânica 3 Nem de perto, né? Tá aí outra coisa que eu tenho que ler também Livro de mecânica Eu nem sei se eu quero recuperar esse carro também Não sei Pois é, mano Eu tenho que trocar aí de carro Falar mesmo a verdade Concordo com o Nordvask Sim, eu tenho um step Mas não tem por que trocar o pneu não Esses pneus aqui Eu acho que aguentam Esse aqui tá meio zicado, né? Você pode fazer palheiro pra fumar? Eu acho que não Deixa eu ver se o pneu tá aqui Calma aí Tá aqui, ó Tá, eu vou trocar, mano Troca essa porra, então Depois vai que esse pneu explode no caminho Eu bato, tá ligado? No desespero Ai, fodeu O lado esquerdo provavelmente passou pelos buracos Mas você tem que ver a suspensão Se bem que a suspensão não tá tão ruim Quanto eu imaginava, não Os freios também nem tá ruim De fato Ah, eu preciso do macaco Tô esquecendo O tipo do meu carro é esportivo? O tipo do meu carro é esportivo? Tipo esportivo Não Verdade, hein, mano Será que dá? Mano, como que o meu carro é esportivo, véi? 470 cavalo Não dá, mano Tem que ser esportivo, galera Faz o L Não dá, mano Existe, mano Mano, como que esse carro é esportivo? Pra mim, na minha cabeça Ele sempre foi popular, mano Eu peguei aquele pneu já pensando nisso Eu peguei Porra, mano É popular, né? Não tem por que eu me preocupar Não tem como aquele carro ser esportivo Ou pesado Eu acho mais provável ele ser pesado Do que popular Do que esportivo Mas não Ele é esportivo Eu vou levar as ferramentas Se eu achar um pneu Eu troco lá Melhor Vamos pegar agora um livro Livro de Carpitaria 2 Eu não preciso agora Livro de Alfa e Ataria Agricultura Não tem culinária, né? É, mano Então vou ver VHS mesmo Foda-se Homem em fuga Pegar 3 VHS, mano VHS de diversão mesmo Mano, o cara acabou de fumar um cigarro Já tô fumando outro Só de entretenimentos Entretainment Vou deixar todas as janelas Ligar todas as luzes E aqui nós estamos em uma situação um pouco calamitosa Mod pra parar de fumar Mod pra parar de fumar Cara, eu vou te falar, mano Não vai dar pra parar de fumar, não, velho Enquanto eu não perder o alcoolismo Não dá, não Alcoolismo a gente não vai, né? Ah Não tem, velho Não tem toca-fita, não, pô Faz o L aí, mano Não vai dar pra ver, não Ah, então vou ler qualquer livro ali, velho Vou ler livro e fazer exercício Pegar eletricidade, mano Eletricidade é útil Os caras acham que a vida é fácil Você baixa o modo de parar de fumar Querem jogar a vida no easy Pois é Pois é, meu amigo É tipo você virar pro cara que fuma e falar Ah Por que você não para de fumar, mano? É só parar de fumar, cara É só não colocar o cigarro mais na sua boca Simples Ter o modo de masturbação Que isso, M? Ó, cuidado, hein Baninho, meu patrão Que isso, cara? Deitar aqui Ah, meu cara já tá dormindo em pé, mano Eu vou fazer só exercício mesmo E já era Exercício é prioridade Fazer uns burp cabulosos Uma dez anos Tive três pausas Umas longas Outras curtas Não é fácil Pois é Assim Se fosse fácil Todo mundo parava de fumar Quando desce na telha, né? Mas na cabeça de muita gente É Inclusive Meu cara acordou Todo cagado De madrugada Pelo amor de Deus Ele não dorme, né? Ele tá com sono leve? Não Ele não tá com sono leve, não Ah, então Eu vou ler aqui Eu fumo há dez dias Todos os dias E nunca me viciei Fumo há dez anos Todos os dias E nunca me viciei É Lá vai o garoto de novo Pode fumar Eu deixo Pode Pode fumar, hein, mano Isso Pronto Sete horas Já dá pra não ir vazar Vambora É, mano Essa sopa congelada E não vai rolar muito, não É melhor ser viciado em nicotina Do que em pornografia Eita, porra É o maluco ali Loucaço Então O melhor seria Você não ser viciado em nada Assim Mas eu sei lá Se isso também é uma opção Vou deixar esse livro aqui Ah Não tenho comida É Eu tenho só enlatado Perecível Não Cara Nem que seja uma frutinha Mas tá tudo congelado Então eu vou comer o que tem aqui mesmo Melhor Ó, como um chocolate Nice Meu cara parou de perder peso Meu único vício é olhar nos olhos dela Que isso, cara Esse é o pior dos vícios Meu garoto Diz que maconha é melhor Não vicia com facilidade E você pode só comer Ah, não vicia com facilidade Sei não, hein Sei não, hein Tudo depende aí Do seu círculo social Dos seus hábitos Mano, meu cara tá com uma dor gigantesca Ó Na minha concepção Eu já falei esse live, né Já falei esse live Vamos aproveitar que nós estamos aqui na viagem mesmo Vamos bater um papo É Eu vou devagarzinho Pra não gastar muita gasolina Eu vou ir só Bom que assim, pelo menos, ele tá andando bem Então acho que dá pra manter Mas pra mim, mano Todo vício é um hábito Tá ligado? E todo hábito é um vício Vícios são hábitos Hábitos são vícios Tá ligado? Alguns vícios Eles vão além do hábito Porque eles têm a parte química Tipo a nicotina O cigarro Mas O ideal É que Você tem que aceitar Que você provavelmente vai viver com vícios Ou seja Você vai ter hábitos Até porque senão você não vive, né Pô, quem não tem um hobby Quem não tem um vício Seja qual for Lógico que você vai ter Mas Que você tenha vícios saudáveis Ou seja, hábitos saudáveis De preferência Pô, que seja corrida Academia Leitura Qualquer porra Eu já falei isso, né Inclusive Mas A minha ideia sobre Essa parada de vício é essa Tá ligado? Quanto mais você tiver Hábitos saudáveis Vícios saudáveis Melhor Tá ligado? Mas até mesmo Hábitos saudáveis Também podem virar complicações Quanto mais saudável Que possa parecer Eu tenho o hábito De fazer amor com o bumbum É uma opção sua, né Cara Oh, estamos chegando, hein Pô, acabou que Que isso Uma filosofada Eu cheguei no pôster Muito rápido É aqui? É aqui mesmo Kats Chegar atrasado nas lives Então não é um vício? Talvez, né Acho que já Eu posso ser considerado Um cracudo No atraso de lives Caralho Oh, não tem zumbi Não tem ninguém Vou aproveitar, mano Deixa eu tirar a música Vou ouvir no ouvido aqui Pra ver se não tem zumbi chegando Maconha vicia no mesmo nível Que cerveja e café Ai, caralho É Esses daqui Dá pra deitar Deitar esses malucos Na borrachada Aqui Toma Toma Cara Essa parada aí Da maconha Ser o mesmo viciante Do que Café Ou Ou o que? Ou álcool Né? Que nem álcool Talvez seja Mas Café Eu acho que não tanto Porque O efeito É muito distinto Tá ligado? Pro carinha Que gosta da brisazinha Ali, né? Da maconha Meu amigo O café Você não percebe O café Você só fica mais ligadão, né? Tipo assim Se você tem a tarefa de ser produtivo Você vai ficar viciado Agora Eu acho que No caso da maconha A chance é muito maior De você ficar viciado Sinceramente Porque ela é muito distinta Tá ligado? Do seu modo padrão Uma coisa você Dormar Outra coisa você Louco Cara Eu acho que enchemos o tanque, né? Deixa eu ver aqui O café só te deixa ligado Ótimo Vou ver se tem galão aqui Pô Que maravilha Que esse posto Não tem Não tem zumbi Né, mano? Eu não passo um dia Sem café Agora sem o verde Já passei meses E sem vontade São hábitos, né? Você já tem o hábito De beber o café Às vezes Você dorme Que nem uma Mano Você dorme uma merda Tá ligado? Fica bebendo café Até tarde Aí todo dia Você acorda fodido E a única coisa Que faz você aguentar o dia É tomar um café Às vezes Se você mudar certas coisas Já te tira esse vício Do café aí Que você tá falando Tá ligado? Agora, mano De experiência própria, né? E aparentemente Não vai ter aqui Não vai ter o galão Uma experiência própria Comigo Quando eu fico sem tomar café Um dia inteiro Me dá uma dor de cabeça Isso eu posso dizer Com propriedade Dá uma dor de cabeça Eu posso dizer Que eu sou cracudo Em café Eu sou viciado em café, mano Isso aí eu tenho que aceitar Eu sou viciado em café, mano E muito porque eu durmo mal Real, velho Você já ficou viciado Em remédio pra dor de cabeça Quando eu fui internado No CTI, né? Mas, pô, mano Nem dá pra falar Que foi um vício Mas era um bagulho bizarro, mano De pirona, pô É, ué Certeza que um caso De gente ir no meu chat É viciado em de pirona E não tá ligado, hein? Tá ali Opa, de novo, cara Pra abastecer Ué, velho Como assim? Acabou a gasolina Essa porra? Ah, tá de boa Hum Eu tomo café só de noite E a tarde E passo a manhã Com sono Pô, mas você faz tudo ao contrário, né? Você, tipo, toma o café No pior horário do dia E depois aí No outro dia Você acorda todo rebentado Porque você acabou De tomar café de noite E aí você tem que tomar café Pra fazer alguma coisa Porque você toma o café de noite Pô, aí é totalmente Contra-intuitivo, mano Cara, eu não sei Pra onde eu vou Não sei se eu aproveito Que eu tô aqui E dou uma olhada Nos lugares aqui Tá ligado? A gente tá ligado Tá de boa Acho que eu vou dar Uma aproveitada, galera Tá cedo, tá ligado? Tá bem cedo Pelo jeito não tem tanto zumbi Tá bem tranquilo, mano Eu vou tentar dar uma olhada O rosinha aqui é o quê, velho? Eu vou tentar dar uma olhada Nessa ala aqui Vai que eu acho uma Uma loja de ferramentas Tá ligado? E o galpão lá em cima É, pelo jeito tem um galpão Ali também, né? Tem uns galpão Na verdade, né? Mas acho que eu vou no centro Primeiro Meu vício é descongestionante nasal Cara, eu tenho Eu tenho rinite Mas eu nunca tive essa tara, não, velho De ficar usando Descongestionante nasal Não gosto de ficar Colocando coisas No meu nariz, não Odeio, velho Aí, vintinho, boa noite Viciado em Neo-Souro Tem isso mesmo, né? Exatamente Não dá tempo Eu tenho ônibus E na facul é ruimzão Vem vontade de cagar No meio do campus Pô, mano Isso é tenso mesmo, velho Aí eu tenho que te dar Te dar A ideia, velho De que Pô, mano Tomar café de manhã Tem suas desvantagens Mas é o melhor horário, mano Pra você ligar o motor ali Tá ligado? Tomar café de noite Eu tomava, mano Quem lembra aí De eu fazendo live Com canecão aqui Do PCO Do Bolso China Tomando café, mãe Mano Parei com isso Tá louco E eu vou te falar, mano Muito melhor, velho Eu tomo café só até umas 5 horas da tarde Imagina um cara viciado em supositório Porra, mano Mas aí, né Eu tô achando que ele tá viciado em outras coisas Tá ligado? O cara tem ali pra ele enfiar as coisas no botico Ele está ligado, né Às vezes ele tem que se descobrir ali Um pouco melhor, né Se tá faltando Cara, eu vou... Eu não vou ficar aqui, não Ou então Calma aí, calma aí, calma aí Na verdade, dá pra ficar aqui, sim Meu cara começou a ter um pouco de sono Tá ligado? Tá sonolento já Vou dar uma volta Se pudesse zumbir Mano, eu achei um carro ali na frente Ali que eu quero ver se ele tá inteiro Ele parece que tá novinho, mano Se ele estiver novinho Se tiver um porta-mala legal Eu pego ele Cara, isso aqui é uma bomba d'água? Caralho Brabíssimo É um poço artesiano Essa é aquela cidade que você spawnou? Ah, ou É verdade É aquela mesmo Aqui é a casa Aqui Deixa eu ver esse carro aqui O cara acendeu o cigarro Mano, quando ele acende o cigarro dentro do carro Ele para Ele não consegue fazer nada Eu posso... Aqui, ó Tô clicando pra sair do carro e não sai Isso aqui pode me matar Facilmente Eu ouvi um zumbi aqui Ai, caralho Do nada Dois zumbis da moita Filho, calma lá Vocês tão tramando pro meu lado Tô torcendo contra o meu progresso Todo mundo no chão Falei no chão Tirar o fumar automático É porque no geral O fumar automático Tá me salvando da depressão Noooossss Esse carro tá a zero Zeríssimo Ele só tá com problema em um eixo E no porta-mala Tá com um freio Uma suspensão Nem parece que ele tá tão... Nem parece que ele tá tão bom, né? Porta-mala dele é muito ruim, mano Porta-mala dele é horrível, né? E aí, galera? A gente vai embora de uma vez E dorme na casa lá que nós estava Ou... Cara, é verdade Pega os pneus Não sei se eu vou pegar os pneus não, velho Mas na base militar que eu mandei É safe, não tem muito zumbi Cara, eu preciso de dormir, né? Meu cara já tá meio que com sono Mano, aqui tem uma clínica, mano Toma Cacetada na muleira Mano, essa mulher tá com um pé de cabra Pé de cabra no ovinho Uma bolsa de viagem Tem zumbi aqui Vários zumbis aqui Globo de neve Infelizmente não vou conseguir acompanhar a live até o final Tenha uma ótima noite, meu querido Kratos Que feng boy, cara Seu sorriso é ele negou seus músculos fortes Que isso, cara Valeu, hein, Gabriel? Boa noite, mano Cavalo Vou ler esse livro aqui pra tirar depressão também Esse é meu patrão Ai, vampiro Obrigado pelos 15 meses Tamo junto, cara Até hoje você não aprendeu a mandar mensagem, né, mano? Num resumbe, cara 15 meses 15 meses 15 meses Minha vergonha na sua cara, cara Ai, caralho Nossa Nossa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Quase Ai, meu Deus Nunca mais Nossa senhora Meu Jesus Cristo Velho Esse bicho me abraçou, mano Ele me deu um beijo Só Mas não me pegou, mano Faz o L Meu cara tá muito com sono, velho Não vai rolar Opa Opa Singaros Eu acho que eu vou ficar por aqui, viu, mano? Vocês acreditam? E eu vou dormir exatamente nesse lugar Ok Caralho, tá cheio de zumbi Pra todo lado aqui, cara Tira o zumbi aqui Me ajuda, rapaz Oh, não tem Uma vitamina, mano Se tivesse uma vitaminazinha, né Pra chaveiro Oh, antibiótico Se você ficar aí, você vai morrer Não vai nada Como é que é? Você saber que o topo da linha vertical é a sua mira A parte inferior é quando você vai pisar nos zumbis É pra quando você vai pisar nos zumbis Tipo, quando você for virar pra atirar Mira com o topo da linha O topo da tinha Como é que é? Você tá falando aqui assim, ó Como é esse o topo da linha? Deixa eu remover essas barricadas aqui Ah, você tá falando Ah, você tá falando dessa linha Pode crer, pode crer, pode crer Não sabia disso, não Então o topo ali, ó Dessa linha ali, ó Ali em cima É onde de fato é a mira, né? É a linha da mira, assim Da visão Pode crer, pode crer E não Eu ia só no rumo Olhava pro rumo, assim E atirava Pra mim é só direção, mano Pra mim sempre foi só direção Ô, Samanta Eu preciso O kit de primeiro só Cos não tem antibiótico, por exemplo Ali eu peguei, hein Caralho Que tanto de antibiótico, mano Desinfetante também é nice De pegar A agulha de estrutura Eu já tenho Cara, eu tô com três antibióticos Pô, nice demais Meu cara tá todo fadigado Eu vou embora, velho E eu tô pensando seriamente Em dormir naquela casa Vai desmaiar, não vai nada Ainda tô de boa Aqui eu tô em casa Eu já conheço Pô, né? Pô, né? Pô, né? Pô, né? Ai meu Deus, velho, sempre é um banheiro, mano, incrível, velho, como toda vez é a porra do banheiro, velho Caralho, mano, como que eu não morri, velho Nossa, que susto, mano O que é isso, meu filho, calma Cara, eu preciso de matar esses bichos aí, mano, não vai, não vai dar pra dormir aqui não Cara, eu tô com sorte mesmo, velho Eu devo, devo dizer aí que eu estou cagado, tá Estou com o toba todo melado É a única explicação Cara, tinha um zumbi aqui, ó, a janela do segundo andar tá quebrada Mano, nossa, o bicho destruiu a porta em dois segundos, eles derreteram a porta De novo, cara, de novo, mano De novo, velho Três vezes já que eu caguei, mano Nossa, eu tô todo cagado, meu, tô todo breado agora Que pariu, mano Como que eu tô vivo, cara Nossa, isso aqui é um aviso, mano É o destino, cara Ah, ele tá na outra janela, mano Cara, foda-se, eu vou dormir ali, tá ligado Vou dormir aqui suave, mano Sério mesmo Meu cara tá muito cansado, não vai rolar Minha mochila tá ali do outro lado, ali Ai, que desgramado aqui Ai, que desgramado aqui Ai, que desgramado aqui Vão dormir Vão dormir Muit mesmo Se eu não coloco o guarda-roupa na porta É porque não dá pra pegar, né Nu, mano Que tenso, velho Esse é meu patrão Aí, o Zeraf, brigadão pelos três meses Boa noite, patrão Boa noite Tamo junto, cara E aí, ledra Valeu por cinco meses também Oi, craque sete dos faz o well Faz o well Obrigadão pelos cinco meses Pelo cinco meses Fazer um abdominal aqui pra cansar Mas ele nem cansou, cara É lógico que ele vai fumar, né Caralho, mano Mano Mano, o bicho acabou de fumar um cigarro Já sacou outro É, agora ele tá cansado Mano, eu quero ir dormir Eu não quero descansar Eu não tô cansado, né Passar de cabra aqui na minha mochila Vou ler o livro Caralho, mano Ainda não dá Outro cigarro Não tem sonífero? Cara, eu até tenho Mas eu não quero fumar Aliás Eu não quero tomar Opa Opa Barricar aquela janela Mano, essa aqui também tá quebrada Eu não vou ficar aqui não, mano Isso aqui não é minha casa não, velho O que é isso, meu filho? Calma Deus me gibres Isso daqui ser minha casa Um dia já foi, né Tratar doença Mosca Tá tudo cheio de doença aqui, mano Morango Ó Tem morango, mano Tirou o HP dos bichos? Não Tá no modo normal do apocalipse HP Pô, comeu um moranguinho Direto do pé É pra poucos, hein Até tristeza, mano O maluquinho vai ficar até feliz Quantos dias tem esse boneco? Cara, a gente tá umas duas semanas vivo, né Quinze dias Fazer o Império Secreto da Índia no CK3 Como assim? Mas porque foi nove meses Mas nove meses é uma quantidade legal, viu Na verdade, depois que você passa do primeiro mês E você consegue uma base Tem uma estrutura legal E tudo mais E tudo mais E tudo mais